Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu juntei mais algumas notícias gamer interessantes pra passar pra vocês sem enrolação, rapidão, daquele jeito que vocês gostam. Se você gostar realmente do vídeo, deixa um like aí que ajuda bastante o canal. E tá na descrição o link pra você da loja parceira aí pra você tá pegando seus jogos de Play 4, Xbox One, Playstation 5 e Xbox Series. Beleza? Gente, vamos começar falando então de jogo que o Far Cry 6 pode ser lançado em maio de 2021. Quem falou isso, quem listou essa data foi ninguém mais ninguém menos do que a Microsoft Store. Então assim, tem uma certa relevância a própria Microsoft ter colocado dia 25 de maio como lançamento do Far Cry 6. Pode ser um erro, pode ser vazamento, mas o que importa é que é o que tá acontecendo, beleza? A Microsoft então listou o Far Cry 6 para o dia 25 de maio. Vamos aguardar pra essa confirmação, mas eu acredito fielmente que seja essa data mesmo, né? Sempre que vaza da coisa da Microsoft, acaba sendo realidade, né? Agora, uma parada muito legal, mano, é que a IO Interactive, que faz os jogos do Hitman, tá produzindo, presta atenção, um novo jogo do 007 James Bond. Manos, é uma parada aí que me deixa muito feliz porque eu amo jogos do 007, tanto dos antigões quanto aí dos mais recentes, né? Da época do Play 3, assim, que era... qual que era, mano? Ai, era o Quantum of Solace. Cara, nossa, aquele jogo lá, o tanto que eu joguei. Eu lembro desse jogo, do Quantum of Solace, com muito carinho, porque ele foi a primeira gameplay que eu trouxe no canal. Gravado com uma câmera, de celular, filmando a TV. Mano, lá pras bandas de 2010, 2011. E, nossa, eu tenho muita saudade daquela época. Enfim, Project 007 foi anunciado. Vamos aguardar agora pra mais informações desse jogo. Comentem aí se vocês estão ansiosos, assim como eu. E Red Dead Redemption Remastered pode ser o novo projeto aí da Rockstar. Quem falou isso foi a Amazon e marcou o lançamento do game agora pro dia 10 de dezembro. Cara, se for real, meu Deus do céu, hein? Será que vai ser algum tipo de surpresa durante a The Game Awards? Que a The Game Awards acontece no dia 10 de dezembro. E dia 10 de dezembro também tem o... Nossa Senhora, mano. Cyberpunk, mano. Esse dia 10 vai estar pesado, hein? Vamos ver se vai ser real. Se for verdade, novo projetinho aí da Rockstar sendo lançado daqui a pouco, né? Ele foi listado pra Play 4, Xbox One, Play 5 e Xbox Series, né? Series X e Series S. Vamos ver. Tô curioso. E, gente, é o melhor jogo até agora em relação a notas e tudo mais da franquia Souls. Demon's Souls Remake agora, né? Tá alcançando notas altíssimas. Todo mundo que tem jogado tem elogiado muito. E, enfim, ele tá recebendo notas ali absurdas no PlayStation 5, né? Ele é exclusivo do PlayStation 5. Teve um total de 30 avaliações. E, pelo que dá pra ver aí, tá com meta score de 92, mano. Superando até o Dark Souls, que foi a maior nota até hoje, com 89. Então, mano, 92 de meta score não é pouca coisa, não. Eu, assim, que eu pegar o Play 5, né? Chegar aqui em casa, eu com certeza vou estar jogando Demon's Souls. Notas, não sei. É que, assim, eu não confio muito em nota. Mas dá uma empolgada, né? Comenta aqui o que vocês acham, gente. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais vídeo. Então é isso aí. Valeu, gente! Valeu, gente!